Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Se você é pobre, não namore. Veja bem, a vida é sua, você faz dela o que você quiser, mas eu ao invés de falar, falar e falar certos conceitos, certas teorias do mundo dos relacionamentos, eu vou contar uma história para vocês. Num período muito difícil da minha vida, que eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo, eu fui para um centro social no qual tinha corte de cabelo gratuito e lá eu conheci uma moça, eu conheci uma moça e ela cortou meu cabelo e se apaixonou por mim. Nesse mesmo local, eu trabalhava uma prima minha que estava aprendendo a cortar cabelos, pois ela ia colocar um salão de beleza para ela futuramente, eram os planos dela. Então, ela pediu para minha prima o meu telefone, ela telefonou para mim e eu fui até ela, numa certa noite, num certo dia. Agora, veja bem, eu fui de ônibus, eu cheguei a pé na casa dela, eu estava desempregado, eu estava sem estudar, eu não tinha completado nem o ensino médio. Então, cheguei lá, a gente conversou, eu dei uns beijos na boca dela, mas o namoro só durou aquela noite. No outro dia, exatamente no outro dia, ela ligou para mim e disse que eu não precisava mais ir na casa dela, porque ela já tinha voltado para o ex-namorado. Porém, no fim de semana seguinte, eu fui lá, fui lá na casa dela e bati palma, e quem atendeu foi a irmã dela. Ela não estava em casa, realmente não estava. E, conversando com a irmã dela, eu fiquei sabendo que ela realmente tinha voltado para o ex-namorado, mas a minha pergunta foi direta para ela. Me diz uma coisa, esse ex-namorado dela, que agora voltou a ser namorado dela, ele tem carro? Ela disse, tem, mas não foi por essa razão que ela voltou para ele, não, porque ela gosta dele. Aí eu disse, ah, tá, tudo bem, tudo bem. Eu já entendi tudo, muito obrigado. Eu dei boa noite e fui embora. Então, quando eu digo, se você é pobre, não namore, eu sei o que eu estou falando. Eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado dessa triste história. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.